Roda a vinheta porque hoje é dia do quadro, é babado, viu? Boa tarde, menina! Oi, Nanda! Deixa eu fazer logo aqui, mandar um beijo pra meu amigo Felipe Silveira, que ele disse assim, Desirê, essa sua roupa não tem nada com nada, viu? Aí eu disse como é, querido, entenda. Estilo não é para todos. Muitos podem ter dinheiro, muitos podem ter, né, mais estilo. E aí eu só quero avisar ele o seguinte. Mix de estampas é tendência. Nanda, aí ele disse assim, agora aqui, ó, agora aqui sabe se vestir. Aí disseram assim, mas também o contra-cheque permite. Coloca! Aí eu disse, calma, calma, não vou citar não. Aí eu disse assim, também, mas aí está o segredo. Não necessariamente você precisa ter muita grana pra se vestir bem. Colega, primeiro que você está completamente na tendência, Felipe está com despeito, tá? Mulher cômoda é assim, tu sabe. E segundo, nada melhor do que você ter loja vestindo você, meu amor. Tu acha, Nanda? Que é a invés da sua vida. Nanda, pois disseram isso. Também o contra-cheque, meu amor. Colega, não tem nada pago aqui, viu? Olha, inclusive é quase a etiqueta. Pode botar a etiqueta pra fora. Inclusive, quando eu vou gravar fora, depois que termina o programa, é o povo dizendo assim, isso foi mercado pra mim. Olha aí, está vendo a etiqueta? É o povo dizendo assim, olha, o almoço chegou. A etiqueta está aparecendo. Olha, no almoço eu fui com praga, gente. Foi mesmo praga? Eu fui com praga antes da pandemia, a gente foi almoçar ali numa lanchonete pertinho aqui, aí a mulher chegou assim, bem desconfiada. Tudo bom. Olha, a sua etiqueta está aparecendo aí, eu bem acanalhada, começou. Amiga, é porque a roupa é emprestada, mulher, depois eu vou devolver daqui a pouco. Ou seja, Felipe, beijos pro Renato. Agora aqui é tudo dela, colega. Guarda-roupa. Ah, meu amor. Acervo próprio, muito bom. Pessoal, querida. Pausa, acabado, encerramos o assunto, Luke. Vamos falar de Raul Gil, meu Deus, deu um susto grande em todo mundo. Ai, Nanda, que susto, viu? Boa tarde pra todo mundo que está acompanhando aí com você. Nanda. Agora tu não tinha nada de boa tarde. Não, é porque tu deu duas tardes, boas tardes. Pra Duy, né? Na Duy, aí eu quero a cada notícia dizer, boa tarde Fernandinha, tudo bom. Nanda, é o seguinte, Raul Gil, meu amor, prepara o coração da gente, que Raul Gil, na Páscoa, inventou de levar uma queda da escada, Nanda, com 82 anos de idade, fraturou duas costelas, empenou mais cedo, que eu disse, meu Deus, a gente tem tanta costela desse jeito que eu não encontro uma aqui, eu passo a mão e não tenho. Beleza, foi pro hospital, graças a Deus, se recuperou em uma semana, só que quando voltou pra casa, Nanda, sem ar, porque imagina, né? Sim. Uma cirurgia, tava com sangue no pulmão, minha filha. Meu Deus. Aí voltou, laçou pro cirurgia, mas tá tudo bem, graças a Deus agora. Amém, tá? Até o filho dele agradeceu, todo mundo, né? Sim, Raul Gil. Agradeceu as orações e a gente disse, Raul Gil, dá um tempo, né, amigo? Encontrei Raul Gil numa churrascaria muitos anos atrás em São Paulo e pra minha surpresa, ele é tão divertido e tão gente boa como ele é na TV. E esse ano, Nanda, eu tava vendo que ele vai fazer 10 anos no SBT, o programa dele, né? Muito bom, e assim, às vezes, quando a gente encontra alguém que você assiste e que a pessoa não é exatamente como você mensura na sua cabeça, você fica meio, caramba, que coisa, né? É triste mesmo. Mas com ele deu super legal, ele é super gente fina. Agora, vem cá, menina. Tem sertanejo que pode ir parar na cadeia. Nanda, tu tem cuidado quem inventar de fazer live. Não o quê, meu amor? Porque o povo tá cobrando as pensões nas lives, querida. Então, inclusive, achando o filho nas lives... Nanda, tu sabe quem é Guilherme da dupla Guilherme Santiago, que canta aquela música. E esse amor é azul como uma... Eu assisti, inclusive, porque Eduardo curte o trabalho dele. Pô, minha filha, o povo... É o seguinte, ele se relacionou com essa menina, que ela é assistente de palco de Hulk, era. Sim, era. Diz que eles ficaram por um mês e ela engravidou. E ele disse, é o quê? Tá achando que eu sou idiota, querida? Vou tá pagando pensão, não. Ela disse, amor, não preciso de você. Aí, por três anos... Por que não faz um DNA, gente? Não, escuta, por três anos, o menino, a criança, já tem três anos e nada dele pagar pensão. Diz que a justiça... Ou seja, já tá reconhecido, né? Porque se foi a justiça atrás pra cobrar, mas disse que ele foge em show, foge em todo canto e não paga pensão. Ela divulgou na rede social e o povo lá na live, ao invés de pedir música, foi dizendo, paga pensão do teu filho, infeliz. Quem foi inventado de fazer live, meu amor? Não tenha dívida, não. Não tenha defeitos, não tenha problema, como disse a Fernanda, porque a live agora... Não tenha teto de vidro, porque, olha... Nas lives chegam as verdades. Ô, Nanda, hoje tu é uma mulher bem casada. Sim. Mas tu já imaginou, mas eu tô mudando de assunto já, né, pra acelerar. Sim. Se tu se separasse, assim, Deus o livre, Deus nos defenda. Mas tu acha que tu ia permanecer debaixo do mesmo teto por algum tempo? Era logo assim, né? Vaza, cão, não era? Não, eu acho... Não, não tenho personalidade pra isso. Nanda, eu tô falando disso porque Maíra Cardi e Arthur Aguiar, que é um casal que é todo bonito, tiveram filhos. Mas Maíra Cardi, que participou do BBB, ela é toda polêmica, que ela é voltada nesse universo fitness. Ela fez a dieta da Anitta, ficou muito famosa, emagrece o mundo todo. E aí, eles se separaram. Ela disse que não tava mais feliz, personalidades muito diferentes, se separaram. Só que estão dormindo ainda na mesma cama, amor. Será que estão ainda... Como assim, dormindo na mesma... Ah, Nanda, sei lá, se separaram e... Peraí, 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 pausa, pausa. Câmera 2. Markson. Não, close a nela, colega. Quem vai fazer os olhinhos, ela. Saulo, saudades de você. Como? Como, né? Será que eles estão ainda... Que seria, no caso, tu sabe, né? Eu virar o zoinho, porque não, mas tem lógica. A mulher mora num apartamento... Vai que o menino não tem pra onde ir, amiga. Mulher, mas a pessoa que tem um apartamento... Nanda, o apartamento dela tem 300 milhões de metros. O que é que estão dizendo? Posso dar ela pra mim? Foto dela pra tu? Saulinho, amigo, beijos. Nanda, só sei que um apartamento que tem um milhão de metros quadrados, ele podia dormir na sala. Sim. Agora, os dois dormindo na mesma cama, confuso. Aí tem que juntar as psicólogas tudinho. Aline, Fernanda, Capiana, porque não tem como não deixar. Já tem gente dizendo que pode ser biscoito. Biscoito? Eu sei o biscoito que ele quer, meu amor. Não, calma, Desiree. Biscoito é a expressão, meu Deus. Ah, entendi. Agora, e biscoito é pra chamar a atenção na web. Isso! Olha, então nada a ver com isso. O biscoito que ele tá querendo é outro. Outro biscoito. Não, mulher, calma, ela tá muito atacada hoje, né? Eu tô demais. Mas vem cá, deixa eu falar do casal. Fala, faz sua avaliação. Primeiro, eu acho muito bacana, gente, achava, né? A relação deles, ele super paisão, ela super... Era muito bonito, de verdade. Não sei o que aconteceu, porque assim, veja só. Eu já ouvi falar até de uma mulher, uma dessas que querem aparecer na mídia, que disseram que ela falou, na verdade, né? Que ele já tinha dado em cima dela. Então, provavelmente, ele já devia ter traído. Mas não sei. O que aconteceu? Eu vi Léo Dias dizendo que ligou para Arthur. E que Arthur já atendeu aos trantos. Chorando. Chorando. Pes na consciência o nome disso, né, querida? Aí dizem que ele, Assum, que o erro foi dele. Mas o que ela disse foi, acabou o amor, porque ela percebeu que o Jorge não tinha nada a ver, ele era muito assim, ela era muito agitada. Então, tipo assim, era tipo assim, Desirê e Fernanda, mais ou menos, aí... Não. Na relação de casa. Não, eu só tenho um pouco mais de cautela no que eu digo, mas a gente é muito parecida. Mas o que ela quis dizer, Nanda, foi tipo assim, que ela era muito agitada e ele era tipo assim, do silêncio. E ela foi se moldando a ele e foi deixando a identidade dela de lado. Entendi. Aí diz que espesou. Agora dormi na mesma cama, separado. Meu Deus do céu. Olha... Tô sim, Aline, tô ouvindo. Vamos pra próxima. O Hebe tá causando. A Adele voltou, maravilhosa. Adele, Alison, Adele... Pera aí, não é assim, Adele. Nanda, todo mundo tá acostumado a ver a Adele assim, certo? Certo. A Adele, Nanda, que é o sucesso da voz. Maravilhosa. Bomba, só que ela já estava afastada há algum tempo. A Adele é meio enigmática. No auge do sucesso, ela parou a carreira porque ela teve um problema... Colega, isso se chama dinheiro. É, porque minha carreira nem começou e parou. O nome desse, Enigma, oito letras. Dinheiro. O bom acontecer no mundo. Tô cansada, vou parar e desapareço. Nanda, eu só sei que a bicha tava... Ela é bem assim. Não pode parar, colega? Meu amor, andando, as coisas tão rimas, a gente parada. Olha a Ana, da Adele, Nanda. É o seguinte, ela já estava desde 2016 mudando hábitos. Ela fumava, parou. E aí ela disse o seguinte, que a mudança dela estava atrelada única e exclusivamente à saúde. Porque ela não queria ser uma modelo e sabia que a imagem dela assim era importante também porque outras mulheres se viam nela. E não necessariamente ela tinha que ser magra pra bombar. E hoje, ela postou, na madrugada de hoje, ela postou uma foto assim. Essa aqui agora é a Adele. Ela perdeu 45 quilos. Que eu quero estar te informando que a gente vai falar sobre a dieta e quem modelou isso. Ela está completamente diferente. E o que eu mais gostei foram os sonhos dela que falaram o seguinte. Em qualquer versão, ela é maravilhosa. Né? Porque ela está feliz, está saudável. Ou seja, não tem aquela história de tipo, tem que emagrecer, vai não sei o que, não sei o que lá. Emagrece quem quer, meu amor. Quem não quer. A gente vai falar sobre a dieta que ela fez. E nós vamos falar também com... A Personal. A Personal. A Personal já aceitou o nosso convite. Vai fazer live conosco da Califórnia, meu amor. Em inglês. Nanda, então assim, hoje ela apareceu desse jeito pra comemorar os 32 anos. Linda, maravilhosa, está feliz, que é o que importa. E segundo o Felipe Silveira, foi a única pessoa que conseguiu emagrecer na quarentena. Vou embora, esse daí assunto eu não vou nem falar, pra depois tu sabe. Não acredito não, que você vai deixar de falar do meu PP. Vou arrasar.